Música Para esse novo square, nós vamos fazer o anel mágico e iniciar O motivo dele, exatamente igual, iniciamos aqueles dois primeiros Porém, a quantidade de carreiras será menor, porque é um square menorzinho, tá? Ele é o square médio que iremos utilizar, tá bom? Então, aqui eu vou fazer o meu miolinho pra iniciar junto com vocês Pronto, trabalhei aqui a primeira carreira Agora, eu vou fazer aqui um ponto alto deitado, tá? Pra gente iniciar a nossa próxima carreira Com essa cor, nesse square médio, eu vou trabalhar apenas duas carreiras, tá? Com a mesma sequência de três pontos altos, nos leques será três correntinhas E de um ponto para o outro, a gente vai fazer apenas uma corrente, tá bom? Eu vou trabalhar essa volta e já vou arrematar o meu fio Porque é apenas duas carreirinhas na cor cru pra esse square médio Finalizada, então, aqui as minhas duas carreiras Eu vou entrar com o meu fio colorido na cor telha E vou iniciar aqui uma carreirinha trocando de cor A ordem de cor desse square que é menor, ela muda, tá? Por isso, eu vou fazer aqui passo a passo junto com vocês Só vou dar dando uma adiantada no vídeo, né? Pra que ele não fique tão longo E tudo que é demais, enjoa Então, a gente vai trabalhar aqui o nosso leque Uma correntinha de separação E no próximo intervalo, vamos trabalhar aqui três pontos altos pra ele Uma correntinha de separação Novamente, aqui no nosso canto, vamos fazer o nosso leque Com esta cor, nós vamos trabalhar no total de duas carreiras, tá? Duas carreirinhas dessa cor Feitas as duas carreiras, arremate o fio E vamos dar sequência à próxima carreira Prontinho Finalizei aqui minhas duas carreiras Agora, eu vou iniciar minha próxima carreira Com o fio cru Assim como no square grande A gente fez uma carreirinha no fio cru Entre a cor telha Vocês viram que tem uma carreirinha só A gente vai fazer essa mesma sequência Apenas uma carreirinha na cor cru, tá? E vamos arrematar o nosso fio Pra gente depois já trocar de cor Porque é um square menor Pronto, carreirinha pronta Agora, nós vamos trabalhar Com a cor, né? Com a nossa cor predominante aqui Vamos trabalhar duas carreirinhas, tá? Trocando de fio Vamos iniciar com o leque E vamos trabalhar no total de duas carreiras Como eu falei pra vocês, tá? Seguida essa mesma sequência Depois que você fizer as suas duas carreirinhas Nessa cor Nós vamos voltar com a cor cru Mas, eu quero pedir uma coisa pra vocês Não finaliza, tá? Eu vou fazer as duas Vou iniciar na cor cru Só que eu não vou finalizar o square Então, eu peço que vocês me aguardem, né? Eu fazer essas carreiras restantes Porque aí eu vou estar explicando pra vocês Como que é a união do square, tá? Não é finalizar o square Depois ir unindo um de cada vez, não A gente tem que fazer E na execução, a gente vai fazendo a emenda, tá bom? Então, vamos lá fazer as duas Volta e iniciar na cor cru Finalizei, então, aqui, ó As minhas duas carreirinhas E agora, a gente vai dar sequência na cor natural Porque a gente vai fazer a última carreira E já vai fazer a união Naqueles dois squares maior, tá? Já vou iniciar aqui com o meu primeiro leque E vou trabalhar apenas essa lateral Sem fazer a união As outras duas Eu irei fazer Já unindo no meu square maior Pra formar o meu tapete, tá? Vou trabalhar essa lateral todinha Chegando aqui, eu faço meio leque E retorno junto com vocês Bom, pra fazer a união Do nosso square Vai ser bem simples, tá? Ele vem aqui nesse intervalo, tá? Só que a gente vai Ter que vir trabalhando a nossa carreirinha Já unindo aqui na parte maior Tá bom? Então, eu fiz apenas uma lateral Porque depois nós vamos trabalhar duas Aqui Então, a gente tem que deixar duas Sem fazer Na realidade, três Porque a gente já deixa um leque começado Então, não tem como fazer assim Porque o leque já está começado, tá? Então, tem que ser sempre dessa forma Você vai contar a partir do leque Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito Chegou aqui no oito grupinho em branco Aqui na correntinha, tá? Depois do número oito aqui Você vai fazer um ponto baixo Então, ó Aqui no meu square Eu fiz três correntinhas Uma corrente Prendo aqui com um baixo Faço uma corrente E volto pro meu square Pra fazer aqui Finalizar o meu leque Que falta três pontos altos pra ele Ok? Tá? Então, aqui eu tenho Uma pontinha unida Pra unir os demais restantes Depois do leque Eu tinha que fazer uma correntinha Então, eu não farei correntinha Aqui Eu irei fazer um ponto baixo No próximo intervalo Do meu square maior Um ponto baixo Volto pra minha base E vou trabalhar três pontos altos A união é bem simples É só prestar atenção Aonde vai cada pontinho, ó Volto lá pro meu square maior Próximo intervalo Um ponto baixo Volto pra minha base E faço três pontos altos A sequência é essa Quando chegar ali embaixo Que é na parte do leque É mais detalhado, tá bom? Vou abrir aqui Pra me mostrar pra vocês Com mais detalhe Ó A união fica exatamente Dessa forma aqui Como vocês estão vendo, tá? Tá vendo? A gente vai unir Até chegar aqui na parte do leque Chegou aqui dentro Eu vou voltar junto com vocês Pra explicar a união Aqui nesses dois pontos, ok? Bom, trabalhei até aqui Fiz aqui os meus três pontos altos Dentro do leque Agora, a união Será o seguinte Ao invés de eu fazer Três correntinhas Que seria normal do leque Vou trazer aqui um pouco pra perto Aqui eu tenho um leque De uma base Vou fazer um ponto baixo Dentro Aqui eu tenho um baixo Que uniu os dois leques Eu vou fazer um ponto baixo Entrando pelo meio dele Tá? Um baixo E aqui no meu outro leque Outro baixo Automaticamente eu fiquei com três correntinhas Volto pra minha base E faço os três pontos altos Dois E três No próximo intervalo Aqui eu já estou no segundo square No próximo intervalo Eu faço um baixo Volto pra minha base E trabalho três pontos altos Vou abrir aqui Pra vocês verem melhor, tá? Só um segundo Pronto, ó Tá vendo? Aqui a gente fez a união Tá? Ficou bem assim Agora nós vamos trabalhar Essa lateral da união Prendendo com ponto baixo E aí a gente vai voltar Pra finalizar A nossa peça Bem aqui, tá? Bom, feita aqui, ó Fiz toda a união Dos dois lados Estão iguais Agora eu vou trabalhar Essa parte, tá? A gente vira Pra ficar um pouquinho mais fácil Aqui eu fiz os meus três pontos do leque Vou entrar aqui, ó No próximo intervalo Faço um baixo E pra mim voltar pra essa lateral Eu vou fazer Uma corrente Tá? Entro aqui dentro do meu leque E faço os três pontos altos E assim eu vou finalizar A minha carreirinha Seguindo com uma corrente De separação Próximo intervalo Três pontos altos Chegando aqui Arremato o fio E eu vou voltar Junto com vocês Prontinho, pessoal Ó União feita Tá? Aqui a gente terminou O nosso primeiro Square médio Fizemos dois grande E o médio Para o médio A gente precisa de dois Exatamente igual Porque o segundo Será feito Desse Aqui nesse intervalo Tá joia? Então vocês vai repetir Mais um square Igual a esse Fazer a mesma quantidade De carreiras E sequência de cores E vai fazer Essa emenda Após aqui, ó Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito Quadradinho Você já vem Emendando O seu outro square Aqui nessa parte de cima Combinado? Eu vou fazer o meu E já vou fazer a união E volto com vocês Para mostrar como está ficando Prontinho Aqui agora Eu já tenho meus dois squares Tá unido Tá vendo? Esse aqui E o de baixo Agora a gente vai trabalhar Um square menorzinho Que ele vem aqui, ó Vem aqui nesse cantinho Tá? As pontas ficam assim mesmo Ele é um pouco menor Ele vai vir aqui nesse canto E nesse No total São quatro squares Menorzinho Vou fazer junto com vocês O primeiro E já vamos fazer a união Para poder dar sequência No restante, ok? Para o nosso square menor Nós vamos fazer O início Exatamente igual A gente fizemos Os primeiros, né? Não vai mudar nada Vamos subir as três correntinhas E trabalhar os lequinhos Para que a gente possa ficar Com quatro cantinhos Para iniciar o square Feito aqui os cantos Esse eu não vou fazer com ponto alto deitado Porque é só uma carreirinha na cor cru Faço as três correntinhas Venho aqui na terceira E faço um ponto baixíssimo E vou travar o fio Tá? Ficando assim Aqui eu já posso cortar Porque eu já vou introduzir a minha outra cor Para as minhas outras carreiras Eu vou trabalhar com essa cor Vamos iniciar o leque E vamos fazer aqui nesse square No total de duas carreiras Com essa cor, tá? Duas carreirinhas Fez as duas carreiras Eu já retorno junto com vocês Bom, prontinho Trabalhei as duas carreiras Agora a gente vai vir para a quarta carreira E a quarta carreira vai ser na cor natural Na cor cru E já vamos fazer a emenda Na nossa peça Então a gente vai iniciar Com o nosso fio natural Tá vendo? Vamos trabalhar o leque E três correntinhas Como os outros squares A gente vai trabalhar apenas uma lateral Tá? Essa daqui E na próxima A gente já vai vir com a união Bom, assim como eu expliquei para você Esse quadradinho Ele vai ser bem aqui, ó Ele vai ser colocado bem aqui, ó Entre o grande e o médio Tá bom? Então a gente vai fazer o seguinte Trabalhei aqui A primeira lateral Essas duas A gente vai fazer a união Tá? Por aqui na parte de baixo Fica mais fácil Para mim Mostrar para vocês Tá? Então, ó É a mesma coisa Do square médio Só que aí a gente vai contar Aqui, ó A partir do leque Um Dois Três Quatro Antes do quatro Nesse intervalo Tá vendo? Um, dois, três, quatro Intervalo Vamos trabalhar um ponto baixo Eu fiz aqui, ó Era para ser um leque Três pontos altos Uma correntinha E um baixo aqui No intervalo Volto para o meu square E faço os três pontos altos Ok? Primeira união Feita Venho no próximo intervalo Outro baixo Sem correntinha Nenhuma Aqui, tá? Vamos fazer a união Dessa forma Até a gente chegar aqui Na partinha do leque Pronto, ó Agora Deixa eu puxar aqui Nós vamos fazer a união Aqui nessa parte Aqui nós temos leque Aqui não temos leque Aqui a gente tem intervalo Tá? Então, ó Você vai fazer A seguinte forma Dentro desse leque Do square médio Faça um baixo Nessa união Faça um baixo E nesse intervalo Faça outro baixo Nossa, Vanessa Pra que todos esses baixos? Pro seu square Não ficar repuxado Tá bom? Trabalhou esses três pontos Volta aqui pro seu Leque E trabalha os três pontos altos Restante que falta Desculpa o barulho aí Tá, galerinha? Ó Fiz os três pontos Venho aqui no próximo intervalo E faço um baixo Vou mostrar pra vocês Ó Tá vendo? Aqueles três baixos Que eu fiz Não repuxou a minha peça Tá vendo? Pode fazer aí Tranquilo e sossegado Que não vai repuxar Aqui como a gente fez A união do médio Também, ó Não repuxa Tá? É que talvez não dê Pra vocês visualizar direito Mas fica bem legal Do que a gente colocar Um ponto baixo só E fica muito aberto também Tá bom? Então, pessoal Vamos fazer aqui, ó Esta emenda E voltar aqui E finalizar Tá? Bom, pessoal Aqui ficou a emenda Do nosso square menor Tá? A gente vai precisar De três square Igual a esse Tá bom? Então, aqui a gente fez um Depois a gente vai colocar Outro Aqui nessa parte Aí a gente vai lá Pra outra lateral Do nosso tapete Vamos colocar um square menor Aqui E outro aqui No total de quatro Square menor Tá bom? Então, eu vou fazer os meus Faltam três, né? Vou colocar os três aqui E já volto pra mostrar Pra vocês Como que ficou E pra gente poder Estar fazendo O bico de acabamento Do nosso tapete Tá bom? Bom, pessoal O nosso tapete Ele fica dessa forma Depois que a gente Termina de fazer A montagem Tá? E agora Eu vou estar explicando Pra vocês Como a gente pode Fazer ele No formato De passadeira Pra quem quiser Fazer um jogo De cozinha Você pode Fazer dois tapetes Igual a esse E pra passadeira Vocês vão fazer Da seguinte forma Pra você dar sequência Na sua passadeira Você vai pegar Esses dois motivos E vai acrescentar Aqui na ponta Só que aí Você vai ter que trabalhar Mais Desse square maior Tá? Então, você inicia Pelo square maior Vai prendendo Eu acredito que mais um Já fica uma passadeira De quase um metro e trinta Tá? E se você colocar Mais dois Vai ficar uma passadeira De um metro e cinquenta Mais ou menos Essa base Porque só esse tapete Nosso Ele ficou mais ou menos Né? Um metro Então, se você colocar Mais um Só você medir O comprimento De cada square Você vai ver Quanto a mais Vai tá adicionando Na sua passadeira E depois que você Fizer esses squares Maior Você vem colocando No intervalo Essas três pecinhas Tanto na lateral De cima Quanto na lateral De baixo Combinado? Vamos lá então Pro nosso Bico final Do nosso tapete Pra iniciar O nosso bico Eu vou iniciar Bem aqui, ó No bico Do square maior Tá? Pra gente já Vir aqui Nessa diferença Eu vou vir Com o meu fio cru O bico Você pode utilizar A cor da sua preferência Mas eu vou dar Seguimento aqui, né? A foto Que a gente A gente acompanhamos Pra fazer A videoaula Três correntes Entro aqui Nesse intervalo E faço Um ponto alto Dois pontos altos Três pontos altos Belezinha? Venho aqui Nesse próximo intervalo E faço Um ponto baixo E aí O meu bico Ficou deitado Aqui Nesse mesmo ponto Eu saio Com três correntes Novamente Três pontos altos Esse é o famoso Bico Da vovó Ele é bem simples Bem fácil De fazer Fez os três pontos altos Próximo intervalo Um ponto baixo E aí Você repete Esse biquinho Aqui Ele é bem delicado E bem simplesinho Mas se você quiser Trocar Por um outro Bico Fica a critério De vocês Não tem problema Tá bom? Aí ó Aqui a gente tem Essa divisão Você pode Entrar Aqui Ou você pode Entrar Aqui no baixo Eu vou entrar Aqui no baixo Faço outro ponto baixo Subo as três correntinhas E aqui no mesmo lugar Eu faço mais três pontinhos altos Aqui ó É bem na junção Que eu tô explicando pra vocês Terminou Você vem aqui no próximo intervalo E faz um baixo Ok? E você vai dar sequência Até chegar aqui Nessa parte Bom pessoal Trabalhei aqui ó E cheguei aqui Na pontinha do meu leque Eu fiz um baixo E vou repetir Esse pontinho Três correntinhas E três pontos altos Fez ele Você vem aqui No próximo intervalo E faz um baixo E a partir daqui Você vai dar sequência A outra lateral Do seu square Repetindo A mesma coisa Desse ponto Deixa eu finalizar Esse Pra eu ainda Mostrar pra vocês Então ó Vai ficar Dessa forma aqui Gente A carreirinha de bico Tá? Então eu ensinei pra vocês A fazer aqui ó Na junção Né? Nessa emenda E ensinei E ensinei aqui em cima No biquinho Tá? Então é dessa forma Você vai trabalhar Toda a voltinha Do seu tapete E finalizar Tá bom? Com ponto baixíssimo E eu retorno com vocês Com a minha peça pronta Mostrando pra vocês Quanto ficou E só um detalhe Não esqueça De fazer o arremate Da sua peça Tá? Essa peça Tem bastantes arremates Você vai escondendo E vai dando Um pinguinho de cola Na pontinha Pra não soltar Vamos lá então Depois que você Trabalhou todo o bico Da sua peça A gente vai vir Com a aplicação Da pérola Gostaria de lembrar Que esse detalhe Fica a critério De vocês Tá? Fazer ou não Eu achei Que deu um charme No tapete Por ser uma Meia pérola Não ficou Tão volumoso Tá vendo? É apenas um detalhe Eu utilizei A cola círculo universal Aquela que seca Em cinco minutinhos Perfeita Porque não demora Ó A gente vai aplicar Uma gota Tá vendo? Ó E vamos posicionar Bem no centro De cada square E fazer A colagem Tá? Ela seca Em cinco minutinhos Então você Não vai precisar Esperar tanto Aí Tá? É esta cola aqui Ó Cola Universal Da círculo E depois que você Fizer isso Em todos os square É só aguardar Os minutinhos Que a sua peça Vai estar pronta Bom pessoal Finalizamos então A nossa peça E assim fica O nosso tapete Ele ficou Um metro e vinte De comprimento E sessenta e cinco De largura Tá? E assim Se vocês quiserem Fazer o jogo De três peças Né? Sendo dois tapetes E uma passadeira Igual na fotinha Que eu mostrei Pra vocês Vocês vai seguir Aquela sequência Que eu falei Aumentar os squares Maior E a divisão Né? Sempre essa entradinha Você repete Esses motivos Aqui Aí você pode Fazer uma passadeira Do tamanho Que vocês quiserem Tá? Então é isso pessoal Um grande beijo Eu espero que vocês Tenham gostado Dessa videoaula Logo mais eu retorno Com mais vídeo Pra vocês E se você ainda Não é inscrito No canal Se inscreva Hein? Um grande beijo E fiquem com Deus E fiquem com Deus